Música Que linda aí, gente Vai, Breno, tchau Vai, vem, Breno Pronto Tá parecendo A mãozinha só dá uma vez Música Pronto Música 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 Tem que ir Música 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 Isso tem que ir Isso Aê, papai Ficou bonitão, ficou bonitão. Ficou bonitão. Ah, sacanagem. O braço tá doendo, hein? Ficou bonitão, ficou bonitão. Pronto, já foi. Agora faz assim, enquanto braço... Calma aí, calma aí. Problema é a lâmpada, cara, aqui. É, posso cair lá. Problema é a lâmpada. Pra pegar onde agora? Problema é essa lâmpada. Eu tô com uma parada. Tirar uma... aqui. Pronto. Pra não aparecer a lâmpada. Pra não aparecer a lâmpada. Ficou bonitão. Ficou bonitão. Ficou bonitão. ... Tá saindo o vídeo da Adriele, hein? E essa ameaça. Tô ali ó... O que é isso? Ela tá levantando assim Eu acho que ela precisa procurar um pouco Meu Deus Olha que bom farro pra esses outros Levanta o corpo e a sua cabeça Eles querem, não pode O pai do pai, ó Tá bom? Foi Vai ter um monte Meu ex-versário não precisa de presente, né? Mas ninguém não precisa de presente, né? Só com a minha filha Só com a minha filha Mãe, chefe O que é isso? O que é isso? Não, não, não Não, não A gente pode Não, bate o saco. Vou dar para o alho e me ligar. Hoje eu boto o sal. Mamãe chefe. Não, mas no final de rir. Isso é uma maravilha. Tudo para o sal. O que é isso aqui? Pare em fundo. Pare em fundo. Vem aqui, minha ideia. Tudo bom? Você? Que coisa! 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 Arroz! Ela não veio para a plantinha. Ah, mas veio para a plantinha. Olha! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Olha! Que coisa! Olha! Olha! Viu a Anívia? Viu a Anívia? Viu a Anívia? Viu o caral do amor? E amanhã ele é sardo de um mês pra ouvir, vamos fechar nossos olhos, pode estar ensinado mesmo, vamos te clamar, que é o Santo Jesus, amém? Minha vida, meu sangue, pra que eu pudesse ver a minha vida, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que muda situações, um Deus que opera, um Deus que ele prepara tudo pra nós. Ele preparou esse momento, né? E a Olivia nasceu quase no seu aniversário, né? Faltou um pouquinho, se torasse mais um pouco, né? Mas não, é a vontade do Senhor. O Senhor levantava um e lhe revelava, tinha sentença de morte, ele dava livramento e aqueles que permaneceram foram crescendo na obra, Deus usou a vida deles e quer usar a sua vida também. Quer usar você nessa obra maravilhosa, que você possa dizer hoje grandes coisas que o Senhor fez por nós. Não podemos esquecer, a família, ela é de Deus. E que precisamos agradecer ao Senhor porque você tem uma casa, você tem uma família, você diz, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que te viu. E grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Porque eu escolhi sempre já queiram. É o que você escolheu, já que escolheu, mas eles sabiam. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. 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 Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo pra ajudar a gente, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês querem ver, tá bom? Gente, me deem dica de temas, que eu quero dica de temas. Ainda temos 11 meios versários pra fazer, tá bom? E é isso, gente? E é isso, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.